Jornal Cidade Fondo Neste O Averiguado é um pintor de parede que tem 31 anos de idade e é solteiro. Ele estava em atitude suspeita, próximo de um veículo, de um carro, onde ele corsa o índio, cor branca, e a Polícia Militar fez a abordagem. No local foram apreendidos quatro pentorfes de cocaína. O autor alegou para a Polícia Militar que era para seu uso próprio. Os dados foram encaminhados na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil com o delegado de plantão, o delegado doutor André Luiz Álvaro Miller. E antes de relatar um outro caso, bom trabalho, que a Polícia Militar, que a Guarda Civil Municipal com a equipe Canil está fazendo, estourando outros pontos de tráfico de drogas aqui em Rio Claro, e já no começo dessa semana isso não foi diferente, teve um fato que aconteceu na cidade de Limeira, cidade vizinha aqui de Rio Claro, e virou caso de polícia ontem na parte da manhã. É um fato realmente diferenciado, e a ocorrência foi parar no plantão policial. É que um homem, morador lá em Limeira, ele teve que ser socorrido, porque ele estava com uma escova de cabelo introduzida no ânus. O fato aconteceu dentro do banheiro da residência, este homem foi socorrido na unidade de resgate do corpo de bombeiros para Santa Casa de Limeira, não se sabe o que teria ocorrido, e teve o procedimento para a retirada da escova de cabelo do ânus. O fato aconteceu em Limeira ontem, teve muita repercussão na cidade, e como eu já disse, virou caso de polícia. Só um adendo, aqui em Rio Claro, eu me lembro, era garoto ainda, na metade dos anos 70, metade dos anos 70. Aconteceu um fato meio parecido com esse, hein? O rapaz foi socorrido, inclusive, em uma unidade médica aqui em Rio Claro. Durma-se com um barulho dessas. Mas vamos seguindo aqui, com as informações da Guarda de Rio Claro, como eu estava dizendo, a Guarda Civil Municipal, com a equipe Canil, quero destacar mais uma vez, e está fazendo um ótimo trabalho, estourando pontos de tráfico de drogas, principalmente na região norte, aqui de Rio Claro, no chamado Grande Cervezão. E na Rua 11, no bairro do Jardim das Flores, a equipe Canil da Guarda Civil Municipal, com os guardas, conseguiram deter um traficante de 18 anos, já com passagens nos meios policiais, quando era menor de idade, e ele foi flagrado, entregando algo para o indivíduo que estava conduzindo um carro, parou o carro, esse suspeito recebeu um certo dinheiro, aí o rapaz do carro foi embora. Só que a Guarda Civil Municipal apreendeu com este traficante de 18 anos, 18 porções de maconha, 7 pedras de craque e quase 150 reais em dinheiro. Condenado capturado, foi capturado pela Polícia Militar, ontem de madrugada, comecinho da madrugada, no bairro do Cervezão, região norte, mais um capturado ali no bairro do Cervezão, um procurado pela justiça. Ele tinha passagens nos meios policiais pelo artigo 780, que é receptação, estava em atitude suspeita, e conduziu uma motocicleta em alta velocidade. Foi dada a ordem de parada, ele não teria obedecido, mas foi detido, foi flagrado. Puxaram a ficha dele e ele era procurado pelo artigo 780. Retornou ao calabouço, retornou à cadeia pública, ficou à disposição da justiça. E ontem, no começo da tarde, aconteceu um acidente com vítima fatal, um acidente com morte na região rural, próximo de Ipeuna, ontem à tarde. E o motorista de um caminhão morreu após colidir, bater o caminhão carregado de cana-de-açúcar em uma árvore. Local dois fatos, numa estrada de terra próximo de Ipeuna, aqui na região de Rio Claro. Vítima fatal foi Damião Bezerra. Ele tinha 63 anos de idade, morava atualmente aqui em Rio Claro, mas o sepultamento vai acontecer em Viradouro, interior do estado, aqui do estado de São Paulo. Segundo o relato e a ocorrência da polícia rodoviária, dos policiais, este caminhão estava na direção ali na região rural da Ipeuna e o caminhão estava transportando cana-de-açúcar e o motorista colidiu contra uma árvore e o veículo tombou. Houve vazamento de óleo diesel e os bombeiros tiveram que retirar a bateria do caminhão. O corpo ainda está no IML, Instituto Médico Legal, do Necrotério Municipal, aqui de Rio Claro, para o velório e também o sepultamento. É uma funerária de fora, chequei agora um pouco essa informação. É uma funerária de fora que está fazendo o serviço funerário. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Jornal está em tudo. 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 Legenda por Sônia Ruberti